Opa, eu sou Tarcísio Pugliese e desde muito cedo o meu sonho foi trabalhar no futebol. Como todo menino no nosso país, eu tinha o meu time do coração. Mas o que realmente me chamava a atenção eram os profissionais que atuavam no comando dos times, os treinadores, diretores e até os presidentes dos clubes. Hoje eu quero te contar uma pequena parte da minha história no futebol pra você entender o porquê eu ajudei a criar o Caminhos do Futebol. Eu passei por muitas dificuldades até chegar aqui. Muitas, realmente. E vou te falar uma coisa, pra ser bem sincero, eu pensei algumas vezes em desistir. E sei que isso pode até ter acontecido com você, se é que você de repente não tá passando por isso. Em 2008, depois de oito, nove anos já no futebol e uns dois anos trabalhando como treinador, eu fui pro Novo Horizonte de Pameri, time que disputava a primeira divisão do Goiânia. E a gente jogou com Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense e outros times com uma estrutura e um potencial financeiro muito grande, muito diferente da nossa realidade. Sem estrutura nenhuma, sem receber salário, a concorrência era completamente desleal. O trabalho foi muito difícil lá. E saindo de lá eu fiquei um bom período parado, realmente um longo período. No começo eu achei que apareceria outro time na sequência. Mas o tempo foi passando e não surgia nenhuma oportunidade no futebol. Eu me lembro como se fosse hoje da sensação de frustração, da tristeza, do desespero, à medida que o tempo ia passando e nada acontecia. Depois de quase um ano sem nenhuma oportunidade eu decidi parar. Naquele momento eu realmente tinha desistido. Aquele tempo foi muito difícil. Porque muito pior do que a dificuldade financeira foi a frustração de ver naquele momento o meu sonho indo por água abaixo. Pô, eu estudei muito, trabalhei muito em todos aqueles anos, me dediquei demais. Mas tudo estava simplesmente se acabando. Esse tempo foi muito marcante pra mim. Porque foi nele que eu aprendi a superar meus próprios limites e passar por cima das dificuldades. Foi nesse tempo, com essa dificuldade, que eu descobri o meu propósito de vida. Eu resolvi estudar o comportamento humano. Eu me dediquei realmente a conhecer a fundo o ser humano. E descobri uma forma, uma metodologia que ensina qualquer pessoa a usar melhor o seu potencial. A usar melhor a sua capacidade mental e emocional. Eu aprendi a importância de ter objetivos claros, definidos e os segredos das pessoas bem-sucedidas. Principalmente no esporte, obviamente, porque é a minha área. Foi então que eu voltei ao futebol, no Luverdense. O time que hoje está disputando a Série B do Brasileiro, o time do Mato Grosso. Foram anos inesquecíveis. Pô, a gente conquistou muita coisa. A gente foi campeão estadual, a gente chegou pela primeira vez na Copa do Brasil. Colocamos o time na Série C do Brasileiro. E a partir daí as coisas tomaram um rumo diferente. E já são hoje 17 anos de experiência no futebol. Trabalhando em inúmeras equipes, em grandes equipes e conhecendo a fundo o comportamento humano. Eu cheguei aqui com muita luta. E hoje eu sei que o que faz diferença é o conhecimento. É a preparação. E é o poder, a capacidade que você tem de criar a tua própria realidade. A gente não pode deixar os nossos objetivos na mão das outras pessoas. Nós temos que acreditar no nosso potencial, mesmo que ninguém mais acredite. Mesmo que as pessoas mais próximas de você não acreditem. E assim como eu vivo do futebol hoje, eu quero te ajudar nessa preparação para que você também possa viver. E por isso eu ajudei a criar o Caminhos do Futebol. Se eu tivesse toda a experiência que eu tenho hoje e eu tivesse que começar uma carreira novamente, com certeza eu pularia muitas etapas. Naquela época, quando eu comecei, se alguém tivesse me preparado e me orientado, com certeza teria feito muita diferença. Por isso, no Caminhos do Futebol eu quero contribuir com pessoas como você. Que assim como eu, amam o futebol. E querem começar ou ainda alavancar as suas carreiras. Seja bem-vindo ao Caminhos do Futebol. Se a minha história fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Quando você comenta, você me ajuda a elaborar um conteúdo que realmente é relevante para você. Além disso, em algum lugar dessa página vai ter um formulário para você se cadastrar. Deixa seu e-mail para você continuar recebendo dicas e orientações e se preparar ainda mais na sua caminhada no futebol. Tá certo? Um abraço e até a próxima!